Dia 17 de setembro, dia do herói nacional, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Agostinho Neto nasce em Caxicane, na região de Colibengo, em 1922, no dia da 7 de setembro, sua mãe era professora e o seu pai pastor e protestante, começou a escrever seus poemas, pois ele tem uma mente brilhante, Agostinho Neto se formou em medicina lá em Portugal, criou o partido em Pelá, os seus feitos não tem nada igual, trouxe a independência de Angola em 1975, isto é 11 de novembro, viajando para Moscou, a busca do seu tratamento, Agostinho Neto não resiste, perde a vida aos 10 de setembro de 1979, não resta e ninguém diga bem feito, os seus feitos foram feitos, bem feito, atualmente estou a ser feito, bem feito, após... E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau